Certa vez me despedi chorando Da mulher que um dia eu quis tanto ver Como se não bastasse a distância Pra sempre perdi seus carinhos também E agora ao longo da vida Entrego as tristezas desse amor sem fim Eu vivo curtindo a saudade Por esta mulher que não gosta de mim E se alguém destruiu os meus sonhos E sorri por me ver sofrer Pra viver sempre neste abandono É melhor, bem melhor morrer Quantas vezes namorando a lua Eu fiz ser esteiro e fiz trovas de amor Hoje longe da mulher amada Meu canto é um gemido de tristeza e dor Só me resta uma triste lembrança Porém eu não sei se consigo voltar Me perdi no caminho de trevas Carregando a cruz do meu triste penar E se alguém destruiu os meus sonhos E sorri por me ver sofrer Pra viver sempre neste abandono É melhor, bem melhor morrer É melhor, bem melhor morrer É melhor, bem melhor morrer